Este capítulo trata de responsabilidade. Um provérbio popular indicava que os filhos eram responsáveis pelos pecados dos pais. O fato de os dentes dos filhos ficarem ásperos representava o sofrimento que os judeus achavam que viera sobre eles em consequência dos pecados dos pais. É verdade que más escolhas e más ações dos pais podem de fato prejudicar os filhos. Mas afirmar que o sofrimento ocorria unicamente em função dos erros dos pais equivalia a fugir da própria responsabilidade pelas más escolhas e ações. Ou seja, os compatriotas de Ezequiel acusavam falsamente a Deus de infligir-lhes a punição por um pecado em que não tinham responsabilidade. Na verdade, eles eram culpados porque eles fizeram más escolhas. De modo que este capítulo mostra como Deus lida com um pai justo, com o filho perverso de um pai justo, com o filho justo de um pai perverso, com um homem perverso que se arrepende e com um homem justo que se desvia. Em todos os casos, Deus defende sua justiça e chama ao arrependimento. A mensagem mais poderosa está no último versículo, onde Deus enfatiza sua misericórdia e seu desejo de que vivamos, mas que para isso devemos converter-nos a ele. Hoje é a oportunidade de voltar ao Senhor. Amém.